Música Primeira feijoada de Jorge E eu estou ao lado aqui da Giovanna e do Claudio Eu quero saber de vocês como é que nasceu essa ideia De fazer uma feijoada na semana que se comemora o dia de São Jorge, né? Então, a ideia começou porque a maioria dos músicos Nós todos somos devotos de Jorge Então, essa ideiazinha foi florescendo, florescendo Que deu a vontade de unir esse grupo Que é o Grupo Maestria do Samba Inicialmente, nós tomamos o partido de fazer uma feijoada Que tinha um lado beneficente também Que é o nosso intuito Porque nós todos somos devotos de Jorge Bom, essa feijoada, então, o lucro dela vai aí para o Centro Social do Estoril, é isso? Uma parte das vendas dos convites vai ser doada ao Centro Estoril Para a creche Irmã Julieta E a gente que vive em evento, a gente sabe que evento dá trabalho, né? Mas vale a pena ver essa turma toda em casa cheia, né? É cansativo, mas no final das contas o valor é enorme Ver todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, todo mundo comendo, bebendo Escutando um samba de qualidade, não tem preço, né? Primeira feijoada de Jorge, feijoada com muito samba Eu tô aqui com um pedacinho do Maestria do Samba A Elis e o Robson Mas tem mais grupos e tem mais gente Se unindo todo mundo para fazer essa tarde gostosa, né Elis? A gente tem muitos convidados hoje, inclusive vocês que vieram nos prestear Obrigada, viu? É um prazer imenso E a gente fez questão de reunir as pessoas que gostam de samba Que gostam e são devotos de São Jorge Que esse mês é o mês dele, né? E juntamos todos para fazer esse evento, essa feijoada gostosa Bom, e ela tem um fundo beneficente, né Robson? Ela reverte uma parte do dinheiro aí para o pessoal do Estoril Onde a gente tá, para a creche, né? Isso, e assim, a gente tem, como se diz Nós somos muito gratos por ter essa oportunidade de estar até nessa troca Porque na verdade não é só ganhar, né? A verdade é assim, a gente também saber doar E a gente só tem que agradecer Primeiro a gente, o Maestria do Samba, agradece você, Malu Agradecemos também o Bozó, Eleandro Todo esse pessoal que tá na nossa festa, na nossa primeira feijoada A gente só tem que, assim, erguer a mão para o céu e agradecer E o ano que vem tem mais, né, Elis? Se Deus quiser, essa foi só a primeira, né? E a gente fica feliz de poder contar com essa parceria aqui do Centro Social Então, a gente quis fazer aqui, porque acreditando nesse projeto sabe que é sério E a feijoada de Jorge, ela tem que ter um cunho beneficente Se não, não é válido Se não, só Jorge não abençoou Gente, olha, obrigada pelo convite, adoramos estar aqui Vamos se divertir, que tem samba até o sol cair, né? Nós que agradecemos, Malu, a sua compreensão, a sua humildade De estar na nossa primeira festa E, assim, essa oportunidade que também você tá dando pra gente, né? Divulgar o nosso espaço Muito obrigado, meu querido Eu que agradeço, Elis Malu, sempre um prazer, viu? Prazer é meu Essa parceria nossa Eu sou tua fã, você sabe disso Eu sou tua fã Aqui é chocada E a gente caminhamos juntos aí por muitos e muitos anos E a gente caminhamos juntos aí